Solta o som aí, Felipe Araújo, ao vivo, mais ou menos assim. Mas não tenho certeza, se ainda posso, certeza eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos. Além de transpirar seus olhos, além de arrancar sua roupa. Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca. Mas ó, é só uma ideia boa, é só uma ideia boa. Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama, ai, ai. Mas eu sou o amor da sua cama, ai, ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Ei! Felipe Araújo, vem cá, seu João, vem cá, vem cá. Vem cá. Que beleza, eu fico vendo esse menino, meu olho chega, vem cá, seu João, vem cá. Olha. Em menos de um mês, essa música tem mais de 20 milhões de visualizações. Seu João, eu sempre pergunto pra você, porque aqui nesse palco nós vivemos, acho que, momentos muito emocionantes, né, seu João? Muito emocionantes, como todas as vezes que a gente vem cá, é uma emoção diferente, né? Primeiro programa que meu irmão saudoso, o Cris, o Cristiano Araújo, fez, foi aqui, estava gordinho ainda, né? Entrou aqui, cantou, primeira vez que ele cantou, vai dar namoro, a gente tocava as músicas dele, e tantas vezes ele esteve aqui, teu filho, ele mudou a vida do Bola, você lembra a história do Bola? Lembro, lembro. Que a gente cantou aqui, e o Cris, ele estava lá na plateia, e o Cris falou, eu vou gravar com ele, e foi um dos dias mais emocionantes. Vamos relembrar esse momento? Vamos relembrar? Coloca aí o momento, as vezes que o Cristiano Araújo passou por aqui, sempre foram marcantes, olha aí. E você de casa, você que não acredita em sonho, olha como são as coisas. Fala o que você vai dizer pra ele, cara. Eu espero que ajude, não sei se vai ajudar, mas ele falou assim, que queria um empresário, né? Empresário, não posso brasileirar, mas eu posso gravar uma música com você, a gente escolhe uma música boa, uma música comercial. Se a música for boa, se gravar bonita, você arruma um empresário facinho, viu? Será, será, que está gostando de outra pessoa? Será, que alguém ganhou seu coração, amor? O dia do bola realmente foi lindo demais o que o teu filho fez. E aí depois a gente nunca sabe, né, seu João, a gente nunca sabe qual é a vontade de Deus, por que que essas coisas acontecem. Mas nós vivemos aqui também, né, eu pude viver com vocês o momento mais triste da vida de vocês. É, você esteve ao nosso lado o tempo todo, né, Rodrigo? Eu estive do lado de vocês naquela entrevista que foi muito marcante pra mim, porque eu nunca encontrei tanta tristeza. E naquele momento a gente encontrava uma coisa de, será que nós vamos começar tudo de novo? Será que vale a pena começar tudo de novo pra acontecer isso? A gente realmente estava com os pés fora do chão, né, e era um momento que não dava nem pra pensar o que seria o amanhã, né? E aí tinha um menino que tinha uma dupla sertaneja, né, que cantava, mas não, né, cantava bem, cantava bem, né? De repente, eu não sei o que aconteceu com a voz desse menino, que a voz dele fez assim, ó. E olha que não foi o ovo não, viu? E não foi o ovo, né? Não foi o ovo do Zezé de Camargo. Não, não foi. E aí, esse menino aqui, chegou pro pai e falou, pai, vamos começar tudo de novo. E o senhor chegou a pensar em desistir mesmo, né, falar, não, chega, né, agora eu não quero mais. Pra mim era muito difícil imaginar em cima de um palco, ao lado de um palco, né, mas ao mesmo tempo, pra mim, era um egoísmo muito grande na minha parte se não estivesse do lado dele, né? E como esse era um sonho já de muitos anos, tanto meu quanto dele, então não teria como findar o sonho ali, né? Então isso, é, hoje eu agradeço assim imensamente a Deus. Já pensou se eu não tivesse o Felipe na minha vida? Se não fosse o Felipe na tua vida. Aí, a gente conversou e falou assim, vamos lançar o Felipe no Hora do Faro. Vamos fazer o lançamento. E eu nunca mais esqueço, esse momento pra mim é um momento que marcou a minha vida mesmo. Foi quando você subiu naquele palco ali e você foi cantar a música do teu irmão no ensaio e você não conseguia cantar. E eu sentadinho ali no canto, ouvindo ele cantar e chorando pra caramba. Vamos reviver esse momento? Eu quero mostrar pra vocês, esse momento foi muito forte e mostra a verdade que é esse palco aqui. Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que se eu me gratifício Mas não dá pra seus lindos não tão rápido Sei que seu coração do todo E eu posso falar de mim Não dá pra seus lindos não tão rápido Não dá pra seus lindos não tão rápido E eu posso falar de mim Por que você não conseguia cantar a fé nesse dia? A voz estava embargada, né? Eu não consegui cantar, estava muito nervoso, estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar sobre tudo que estava acontecendo, mas você foi lá e me deu força. E quero agradecer imensamente todas as vezes que eu passo por esse palco. Eu tenho que te agradecer, porque tudo que eu tenho conquistado na minha vida, você é uma pessoa que tem uma importância enorme em tudo isso. Você está indo em tantos programas de TV, está fazendo show no Brasil inteiro. Já fiz show até fora do Brasil, graças a você e graças a todo mundo que tem me ajudado. Mas com certeza, né, pai, o Rodrigo Faro é nosso grande padrinho, é nosso grande parceiro, que é um dos responsáveis por isso tudo. Muito obrigado. E quando eu pego isso aqui na mão, quando eu pego isso aqui na mão, olha aqui, ó, esse DVD. Vem cá, Rafa, vem cá, você também participa disso? Você aqui também participa disso? Vem cá, vem cá, eu quero toda a família, eu gosto, eu gosto de fazer, eu gosto de todo mundo aqui, fica aqui. Quando eu seguro isso aqui, eu vou falar pra vocês, eu sinto um orgulho como se ele fosse meu irmão. A música dele, a Malha é Falsa, foi a música mais tocada do ano. A música mais tocada do ano, um sucesso absoluto no Brasil inteiro. E quem falava, ah não, nunca vai ser nada, vai viver na sombra do Cristiano Araújo. Hoje eu tenho orgulho de dizer que hoje a gente não precisa mais usar o nosso programa pra colocar ele em lugar nenhum. Hoje, quando ele vem, a gente dá mais audiência porque ele tá aqui, é o contrário. Então, eu fico muito feliz, Fê, muito feliz, muito feliz. E saber também que agora ele já tá ajudando os outros também, foi assim com a Bruna Siqueira também que você teve aqui no palco e ajudou a lançar, não foi, seu João? Foi. E isso, Rodrigo, eu falo todos os dias, as pessoas às vezes não entendem. Tá sendo muito puxa-saco do Rodrigo, mas como? Não sei. A gente deve muito a vocês esse carinho que você tem. E com o Rafael também, né, que amigos de tantas datas, né, isso... Então, assim, você tem uma grande culpa em tudo isso que tá acontecendo, viu? É a questão de ser puxa-saco e a gratidão que é muito grande por tudo que você fez. Fala, Rafa. Uma coisa que eu quero falar que é muito importante, a gente que tá por trás cuidando da carreira do Felipe, em dois anos a gente conquistou tanta coisa por ter começado aqui, por você ter aberto as portas. O Felipe hoje tem mais de 300... Dois anos de carreira solo. É, dois anos de carreira solo, né, que a gente lançou o Felipe solo. O Felipe hoje tem mais de 300 milhões de acessos no YouTube, 180 shows no ano. Ele veio de uma turnê internacional agora nos Estados Unidos, que ele esgotou ingresso em duas cidades. A gente fez quatro shows nos Estados Unidos, ele esgotou ingresso em duas cidades. E acabamos de fechar a nova turnê internacional do Felipe em fevereiro e tá na Europa. É isso, é sucesso. E toda vez que a gente vem aqui, é sim essa alegria, é a gente tem que falar mesmo. E um dos momentos mais lindos que a gente viveu nesse palco foi quando, através da tecnologia, nós conseguimos fazer Felipe Araújo cantar com o Cristiano Araújo. Esse também foi um momento, acho que foi a primeira vez, né, que a gente colocou os dois irmãos aqui, depois de tudo que aconteceu, cantando aqui no palco. E esse momento, com certeza, a gente nunca mais vai esquecer. Olha aí. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos não vou me enxando pra ligar, final 15-04 pra valar. Oh, sei que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, tão perto, coração. Oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, tão perto, O que temos pra hoje é saudade, o que temos pra sempre é saudade. Bom, mas agora, só alegria, sucesso, música nova, DVD lançado. DVD lançado. É o DVD que foi lançado aqui, vocês lembram? DVD lançado aqui. E agora, eu só posso desejar uma coisa pra vocês, sucesso, e que vocês nunca deixem de vir no nosso programa aqui, porque eu me sinto parte da família, e toda vez que vocês vierem aqui, vocês podem ter certeza, aqui é a casa de vocês, tá bom? E você nunca deixa de nos convidar, né? Não, você tá louco? Então, só pra gente não fugir a rega, porque é sempre uma coisa que dá sempre certo aqui, tem duas coisas que a gente faz que dá certo, é o nosso abraço aqui, depois um cafezinho que a gente toma lá no meu camarim. Então, um abraço é nóis, né, gente? Vamos lá! Essa aqui é uma tradição.